E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney Phoenix Wright, 18 de outubro, veríssimo advogados. Ufa, que dia, hã? Não é hora pra relaxar, Vero? Acho que o LF tem alguma chance. Eu acho que isso depende das pessoas que descobrimos no julgamento hoje. O diretor e a produtora? É, eles. Bem, e o que a gente tá fazendo aqui então? Vamos até os estúdios. Ah! Ok, não vamos perder tempo então. Temos um estúdio enorme para investigar. Eu sinto que não vai ser tão fácil encontrar esses dois que estamos atrás. 16 de outubro, 2h16, estúdio global. Ninguém aqui. É verdade. Agora que estão com a senhora arranjando sobre o custódio, eu acho que eles não têm mais ninguém para substituí-la. Ei, na guarita! Olha! Ela deixou rosquinhas! Vamos, Camilas, Vero! Ah, o que foi? Ela passou da data de validade. Ah, o quê? Eu não ia comê-las. É claro que não. Bom, se você não for, não matter if I do. Ah, o computador que controla as câmeras de segurança dos estúdios. Ué, parece que hoje está desligado. Hum... Ok, encontrei esse lugar aqui. A guarita. A senhora razina deve gostar de comer umas porcarias. Tem um montão lá dentro. Ah, não é uma culpa. Ela já está no fim da vida. Eu comi ele também. O mapa inteiro do estúdio todo. Logo à direita tem área de funcionários. E na esquerda fica o estúdio de filmagem. Ok. A gente já sabe de todo... Opa! A gente já sabe de todo o esquema desse lugar. Vamos ver na... Hum... Pera lá. Eu acho que ela está aqui, não está? Oh, não. É ele que está. Droga. Ah! Eu queria falar com a velha. Tudo bem. Você serve por enquanto, eu acho. Ah, seu velhíssimo. Obrigado por mais cedo. Ah, de nada. Nós só tivemos sorte mesmo. Pode crer. Nem tanto. Então, LF. Você tem alguma pista de que possa nos guiar na direção certa? Ah... Desculpa, mas não... Vê se lembra de sempre nos dizer quando as coisas vierem à mente, tá bom? Mesmo que não tenha muita importância. Não podemos mais contar com a sorte amanhã. Quer dizer, não podemos mais contar com a sorte amanhã... Foi o Fênix falando. Ah, sim, claro. Bom... Talvez você tenha, assim, alguma coisa que você queira falar e eu tenha que interagir com você pra você me dizer. Ahm... Os fanáticos que se infiltram no estúdio, eles vão lá com frequência? Não que eu saiba. A senhora da segurança é bastante rigorosa com eles. Mas hoje é um depoimento. Ela não disse que eles se infiltram lá com frequência? Ah, as crianças realmente amam o Samurai de Aço. Acho que elas devem entrar quando a segurança não está vigiando. Hum... É, isso era de se imaginar. Mas e esse tal diretor que estava presente no exercício da manhã? É, ele estava. Ele estava dirigindo todas as coreografias do Magistrado do Mau e do Samurai de Aço. Por que você não escutou isso antes? É, que a Estúdio Global pediu pra ficarmos calados. Isso não tem nada a ver com isso. Eu odeio ficar repetindo, mas vou ver aqui um advogado novato. Sai do forninho agora. No dia que ele perder, ele vai perder pra valer. Eu... Compreendo. De qual lado ele está? Por que eu demorei muito pra falar isso? Você não está escondendo mais nada de nós, não é? Não, espero que não. Eu não ia querer deixar uma garotinha como você com raiva assim de novo. Tá. Então acho que eu já tenho tudo que eu podia conseguir com esse cara. Nada, no fim das contas. Hum... Talvez a área dos funcionários tenha alguma coisa. O Estúdio hoje já viu bastante coisa, não é? Vamos pra área dos funcionários mesmo. Pelo menos lá... É. Lá deve ter... Mais informações que eu posso pegar no linha no camarim. 18 de outubro. Estúdio global. Área dos funcionários. Olha, é a assistente. Oi! Oh... Oh... What? Olá, os advogados do LF, não é? Eu ouvi sobre o julgamento de hoje. Bom trabalho. Ah... Valeu! É verdade que eles prenderam a Senhora da Segurança? É? Ah... É... É... O que foi, Fênix? Ela ligou pra mim. Me pediu para tapar adulto. Você... Fala daquele ali. Caramba, que bagunça, hein? Muito bem topando. Ah... Eu não sou tão boa como trabalhos braçais. Que ótimo assistente eu sou, não é? Ah, mas você trabalha com adereços de cenário, não é? Verdade. Só que... Muitas vezes eles ficam piores do que estavam antes de eu arrumar todos eles. Oh... Ok... Ah... Bom, tenho certeza que essas coisas acontecem. Não se preocupa. É, você tá certa. Eu não vou me esquentar. Principalmente eu acho que ela deveria se esquentar um pouco mais. É, é o seu emprego em jogo, garota. Ah... Se me der licença, eu tenho que ir para a guarita. Tenho que substituir a Senhora Severia. Essa velha. Tá legal. Então, até mais. Não, pera... Boa sorte com a investigação de vocês. Ah... Ok, calma. Eu queria falar com ela, mas... Deixa eu ver qual é desse troço. Então, sobre aqueles fanáticos que estavam falando no julgamento de hoje... Ou aquele fanático... Ele entrou pelo duto. Parece que sim. Mas acho que eles taparam isso rápido demais. Ei... Ei, Vero. Já que o duto está tapado, o garoto não vai conseguir entrar. Sim, eu... Acho que é essa a ideia. Eu sinto um pouco de pena dele. Você não sente? O quê? Você vai querer arrancar a grade? É sério? Vero, a gente pode... Ah... Ela está falando sério? Ah... Ah... Ok... Por que não? Eu acho que algumas coisas foram simplesmente feitas para serem quebradas. Vero, Vero. Você é um advogado. Isso! Vero, às vezes você é muito legal. Às vezes? Eu sou legal sempre, garoto. Ah! Prontinho. Isso deve deixar as crianças felizes. Yay! As coisas que fazemos... Bom, ela... Abriu o caminho. A grade do duto foi arrancada. E eu sei quem fez isso. Agora as crianças poderão entrar de novo. Fazer uma boa ação não te deixa se sentir bem? Parece uma boa desculpa para escapar da culpa. Ué, é isso? Eu não achei nada. Eu achei que eu encontrei alguma coisa aqui dentro. Eu só tirei por tirar. Pelo vandalismo mesmo. Caramba, que ara. Vero... Você é um vândalo. Tá legal. Ah... Deve ter alguma coisa no camarim. Era o que eu estava vindo fazer aqui. Aqui é onde o traje do Samurai de Aça estava no dia do assassinato. Isso é o que o Sr. Ferrari nos disse, pelo menos. Eu acho que eles entraram e pegaram quando ele dormia. Mas, Vero... E se o Sr. Ferrari não estivesse dormindo? E se... O que será que o assassino estava planejando fazer? Ela tem razão. Eu acho que eu não tenho nada para ver aqui. Se não tem o traje... Está trancada. A skin não abre muito essa janela. Isso deve ter muita poeira lá fora. É... Não era muito o que eu esperava encontrar aqui. Tá legal. Vamos até aquela funcionária de novo que ela disse que estava indo para a guarita. Aí você. Eu queria falar contigo. Ah... Olá. Olá, nada. Você está parecendo meio deslocada aqui. É... Minha roupa, não é? Eu pensei que o meu colete já fosse dar conta, mas... Tipo... Uma... Uma hora alternativa. What? Tá bom. Ah... Me fala tudo o que você sabe, garota. As crianças se infiltram muito por aqui. Bem... Ah... Eu não acho que haja muitas delas, mas... Tem um que eu já vi várias vezes. Ela sempre fica bisbilhotando no inseto, tirando fotos. Vocês têm que ver as faíscas nos olhos da Ranzina quando ela vê. Ela tem um pouco de dificuldade em pegá-las. Ah... Enquanto aos diretores... Eu vi algo interessante no julgamento de hoje. Eles disseram que o diretor e a produtora estavam aqui no dia do assassinato. Conte-me mais. Ah... Desculpa. Eu estava no armazém dos adereços. Por isso eu não os vi. Mas eu acho que eles estavam aqui. O chefe do estúdio queria que ficássemos calados. Então eles estavam tentando proteger o diretor. Mas a produtora, na verdade... A produtora é a nossa verdadeira estrela aqui. Ela salvou a global da beira da falência e a manteve na ativa. Eu acho que a gente não estaria aqui nesse negócio se não fosse a produtora. Hum... A produtora, hã? Tá legal. E quanto aos estúdios... O que você tem a me dizer sobre eles? Como anda a global? Sem ser... Com as pernas. Não me fala isso. Tem policiais por toda parte? É terrível. Eles nem me deixam fazer a limpeza. Não me queriam bagunçando a cena. Eu nem mesmo limpei os pratos do nosso almoço no dia do assassinato. Falar daqueles pratos com osso de costela na área dos funcionários. Aham. Dá pra acreditar? Não, não dá pra acreditar que não consegui nenhuma informação útil de você aqui. Ah... Tá legal. Droga! Então... Talvez... Eu possa examinar esses pratos de novo. Eu sei lá, cara. Eu só queria alguma informação. Já seja a moça de ontem. Todo mundo deve estar em choque pra poder fazer a limpeza direito. E o resto das costelas em um dos pratos. Eu já não sei mais o que procurar aqui. Não tem mais nada. Sério, eu já fiz... De tudo que eu podia fazer. Tá, então vamos pro... Oh, fuck. Não! Wait, what? Caralho! Quem são vocês? Caras... What? Eu vim pra cá sem querer. Eu só queria ir pro estúdio 1. Hã? Ah... Nós... Espera... Você primeiro... Quem é você? What the fuck? Você me parece bastante suspeito. Eu tenho aí, manhãs. What? Como vocês não conhecem o grande Salmonella? Eu faço as melhores séries. O Samurai de Aço. Meu LCF. Leia os créditos de filme. É sério? Você é o Salmonella? Me desculpa. Eu... Ah... Você me pareceu tão... Desculpa. Nerd. Não, não. De boa. Sério. Sem problemas. Sem problemas. What the fuck? Ah... Que foi? Sabe... Dando uma avaliada melhor. Sim! What? Eu não quero fazer som. Ei! Você já deve ter feito um monte de cosplays porque sua fantasia é mó da hora, baby! Mó da hora? Ei! Você tá babando! Ah... É? Sobrecarga! Meu Deus do céu. Você despertou meu poder criativo. Sim! Sim! Está vindo! A Princesa Rosa! What? A sequência do Samurai de Aço. A Princesa Rosa. A guerreira da velha Toquinho. What the fuck? Eu me sinto um péssimo dublando esse cara. Princesa Rosa? Ah... Por que tem que ser da velha Toquinho? Hum... Por que não pode ser um nome legal como novela Toquinho? É! A lista a gente tem que conversar sobre esse legal. Ao menos... Não é uma aquarela. What? Mano, novela Toquinho é irado, Fênix. Tá. Vamos conversar com ele. Por mais que eu não me sinta muito confortável com ele me olhando desse jeito. Você notou algo incomum no dia do assassinato? Ai, eu sei quem são vocês. Aquela senhora de segurança falou pra gente, não é? Falou da gente, não é? É isso aí. Mano, o dia é bem comum. Tivemos o exercício de uma cena de ação na manhã. Ai, teve uma reunião no trailer do Estúdio 2. E eu tava tão ocupado que nem tive chance de almoçar. Carinha triste. Costela, não é? É, tem as sopacas. Eu odeio perder o rango. Ei, Vero. O que ele disse? Tem sopacas? What? Eu não faço ideia. Sopacas? Enfim. Eu tava em uma reunião no meio-dia até depois das quatro. Com a produtora e alguns manda-chuvas da emissora. A hora em cima da morte do Sr. Leite foi às duas e meia. Se ele estiver dizendo a verdade, essa reunião dá a ele um álibi. Hum. Eu preciso encontrar a produtora ou esses manda-chuvas, então. Se a hora em cima da produtora que você estava na reunião, Ah, você tá falando da Igreja de Vasques. Ela é genial. Habilidade pura até o fim. Mas é sucessadora também. Ela trouxe esse estúdio de volta à beira da destruição. Da beira da destruição. Ela que tornou possível criar um samurai de aço pra mim. Você teve uma reunião com ela no dia do assassinato, certo? Sim, nós ficamos do meio-dia até às quatro o tempo todo. Só que posso parar de fazer a sua voz? Ah, quem são exatamente esses manda-chuvas que todos ficam falando? Ah, o chefe da emissora e os patrocinadores. Também alguns caras da produção. Eles estavam em uma animosina e chegaram aqui por volta de meio-dia. Morte enso, suando. Eles ficaram um tempo todo com vocês? Sim. Infelizmente. Eles são todos velhotes, cheios de fios brancos já. Por que que eu tava dizendo cara feia? Não é como se ele já não tivesse uma cara feia. Ok. Tá bom. Vamos ver. Acho que ele não me apresentou nenhuma prova igual todo mundo até agora, não é? Ninguém me apresentou nada até agora pra falar a verdade. Ela não tem nada pra falar comigo. Vamos para o estúdio 1. Parece o único lugar aqui na praia agora. 18 de outubro. Entrada do estúdio 1. Ei, Vero. Parece que o Inspitor Gaspar não está aqui hoje. É, tem razão. Ele deve estar com uma papelada até o pescoço depois do alvoroço na audiência de hoje. Então, Vero. Lembra do estúdio 2 que nós ouvimos falar na sessão de hoje? Ele fica naquele caminho com a árvore caída, não é? Sim, eu acho que foi o que ele disse. Talvez o diretor e o resto estejam lá hoje. Agora é a nossa chance, Vero. Vamos dar uma olhada. Aqui. Podemos ir. Por que não? Ok. Conseguimos finalmente... Ué. Era tão fácil assim vir aqui. Por que a gente não veio pra cá antes? Esse lugar tá deserto. Ué. Pra... Não. Efeito sonoro. Vero. Que barulho foi esse? Parece que... Parece que veio dentro do trailer. Alguém deve estar lá dentro. Ah. Olá. Ninguém responde. Muito suspeito. Muito suspeito, na minha opinião, Vero. Hum. Vamos entrar. Eu não tenho certeza se a gente deveria ir entrando assim. Ué. Ah. Tá trancado. Tá. Não temos uma chave. Não, mas... Provavelmente deve ter uma na guarita, lá no portão principal. Então o que estamos esperando? Vamos pegar de pressa. Se eles deixarem... A gente não precisa pedir. Nós somos os... Veríssimo advogados. Nós deveríamos ter prioridade com isso. Oh, fuck no. Ela não vai deixar. Vocês de novo. Ela fugiu da cadeia. Ah. Ah, não. Que grosseria. Ajuda como se tivessem visto um fantasma. Ah, você voltou rápido mesmo ao seu porço. Ah. A polícia me soltou. Eles encontraram um traje reserva do samurai de aço. Eles me disseram. Veste isso. Dá pra acreditar? Como se eu, uma doce velhinha, poderia vestir um traje gigante como aquele. O senhor Ferrari é bastante alto mesmo. Assim que viram que não tinha como eu usá-lo, eles me deixaram ir embora. Eu acho que se descarta ela como uma assassina. Ah. Lá se vai toda a minha teoria. Ah, ah. Tudo bem. De qualquer modo. Fique sabendo, pirralho. Esta velha senhora que nunca se esquece de nenhum insulto. Eu te insultei em algum momento. Você não conseguirá mais nenhuma informação de mim. A minha boca é um túmulo agora. Ah, que bom, eu acho. Você estava falando demais pra alguém que tem um túmulo como boca, não é? Começando agora. Um, dois, três. Hum. Essa velha fogo aí. Bom. Por um lado, é bom, mas por outro, eu meio que queria informações com ela. Sabe aquele garoto que você disse que viu? Se eu vir ele de novo, eu vou fazer picadinho dele. Ah, veram? Olha os olhos dela. Ela está falando sério. Eu não consigo olhar para os olhos dela diretamente. Está tudo branco. Ah. Tá. Será que eu consigo alguma coisa aqui? Oh, pera. Ah. Eu não acho que ela vai me deixar, né? Deixa eu tentar tirar outra informação aqui com ela primeiro. Sobre o diretor. Ah. Se eu vir ele de novo, eu vou fazer picadinho. Ela vai matar todo mundo. Essa velha está ficando louca. Ela está. Ok. Deixa eu ver se eu consigo pegar a chave lá do trailer. Eu duvido que ela vai me deixar, mas posso ver o computador que controla as câmeras de segurança aqui. Ei, não toque! É melhor investigar aqui mais tarde. É, eu imaginei isso. Ok, então. Para onde eu vou nesse caso? Ah. Eu não sei. Para a área do camarim de novo. Oh, vai! Olá. Espera aí. Isso é criança? Espera. Após que ele entrou pelo duto. Ele é o fanático. Ei, garotinho. Qual é o seu nome, coleguinha? Eu não sou um garotinho. Não fala assim comigo. Ah? Mas você... Você é um garotinho. Eu fui dele mal educado. Você não é jeito de se falar com um adulto. Eu não estou vendo nenhum adulto aqui, tia Gueixa. Tia Gueixa? Viro. Tão me zoando. Tem que admitir, Alice. Você é muito esperta e... Muito doida às vezes. Eu me chamo Caio. Caio Taco. Para Caio Taco. Me chama de criança de novo. Eu acabo com você aqui mesmo, malfeitora. Ok. Ok. Ele é desses, né? Eu já lidei com crianças assim em outros jogos. Ah. O que aconteceu? Você me diz alguma coisa sobre... Você ouviu alguma coisa sobre esse desse outro dia? Eu acho que não. Você estava aqui, não é mesmo? Tá bom. Ele deve saber. Você não quer falar, não é? Você viu alguma coisa? Caio Taco. Hã? Hã? Ele sempre... O Samurai de Aço sempre vence. Sim. Eu vi tudo. O quê? Mas... De jeito nenhum que eu vou contar para vocês, seus perdedores. O quê? Espera. Ahm... Me erra. Não, ele fugiu. Ele fugiu. Aham. Ele foi embora. Aham. Algo caiu da mesa quando ele bateu nela e saiu... Ao sair. Ahm... Um frasco? O que será que isso fazia aqui? Tá escrito... Sonífero ali, embaçado. Encontraram uma mesa na área de funcionário de rota de sonífero. Aham! Enfim. O que é que a criança estava falando? Ele... Viu tudo, ah? Hum... Bom... Ah... Eu acho que não temos escolha, senão... Ver de onde ela veio. Talvez ter uma outra pista por aqui. O doutor antilfanático veio. Ele não perdeu o tempo e entrou. Isso aqui é a causa... Isso aqui é a causa e efeito. Aham. Eu não sei. Meu cérebro tá fritando agora porque eu literalmente já vi tudo que eu podia ver aqui. Não tem mais nenhum lugar que eu posso ir. Ah, caramba. Aqui. Ué. Cadê aquela velha ranzida? Ela deve tá atrás do... Isso faz todo sentido. Que estrela abandonada o seu posto? Ei! Viram? É a voz dela? Volta aqui, seu pirralho. Eu sabia! Ela tava atrás do... Do garoto... Nossa, genial. Ai! Vixe, ela tropeçou. Isso é de se preocupar que uma velha tropece na idade dela? Alice parece feliz. Meu Deus, Alice. Ok. Vamos aproveitar essa chance pra pegar a chave. Ei, Viram. Agora dá essa chance. Vamos pegar... Vamos ter uma conferida na guarita. Boa ideia. Ok. Ah! É isso, Viram. A chave do trailer. Yeeey! A chave do trailer do Estúdio 2. Pegamos emprestado, né? Viram? Aham. Nós vamos pegar emprestado. Ninguém precisa saber. Bom, conseguimos. Pelo menos uma progressão aqui agora. Vamos lá. Estúdio 2. E... Calma aí. Eu acho que eu não examinei esse carro. Um furgão usado pra levar... Tá. Está muito bem conservado. Parece que ele funciona bem. Vamos dar uma volta, Viram? Claro. Se eu tivesse carteira. Viram. Você não tem carteira de motorista. Mas olha, eu tenho isso aqui. Por que que tá me mostrando seu distintivo de advogado, Viram? É só pra me exibir. Não é como se eu precisasse de uma carteira. Eu sou advogado. Renomado até. Mentira. Eu não sou, mas... Será que a chave que pegamos emprestado na guarita vai funcionar? Hum... Oh, abriu. Isso. Vamos, Viram. De repente ela ficou toda animada. Yeah. Bem, você na frente, Viram. Oh, ok. Talvez não tão animada assim. Eh, eu não me importo. Eu posso ir. Não é um jogo de terror. Eu posso ir na frente. E tá de dia também. Se fosse um jogo de terror, eu não teria medo. 18 de outubro. Trailer do Estúdio 2. Um lugar bem bagunçado. Se assim eu... Oh. Olá. Ah, tem alguém aqui. Nomes. Nossos nomes? Ah, nós somos advogados do LF e... Entendi. Ah, será que você pode parar de fumar aqui, né? E quem é você? Ingrid Vazquez. A produtora. Ingrid Vazquez, ó. Ela é bem bonita. É... Não é muito meu tipo, mas... Claro, Fênix. Como queira. E aí, senhora? Eu queria saber se você poderia me contar algo sobre o dia do assassinato. Hum... Senhorita Vazquez. Roteiro. O quê? Roteiro. Estou procurando por um roteiro. Um roteiro, ah? O Samurai de Aço. Episódio 13. Eu preciso desse roteiro. Ah... Podemos perguntar um pouco sobre o dia do assassinato? Eu preciso lê-lo. Ok. Você não causa uma boa impressão, mulher. Por favor, moça. O dia do assassinato, por favor. Estamos chegando a lugar nenhum bem rápido. É... Ela não parece ser daquelas personagens que falam muito. Ah... A gente queria mesmo era te perguntar sobre o Samurai de Aço. Nem a célula está animada. É sério. Ei! Está nos ouvindo? Vazquez! Senhorita Vazquez. Está na TV. Toda semana. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso. Fero! Ela está nos dizendo para ir assistir a TV? Que abusada! Ei, não desconta em mim. Ah... Tá bom. E o diretor? Sobre o diretor, o... Salmonela, não é? Qual... É o papel dele aqui? Talvez eu não tenha sido clara. Eu estou procurando por um roteiro. Eu não posso ser incomodada com nenhuma outra coisa. Ok. Eu já desistir dela. Vero. Todas as pessoas no setor de entretenimento são... Estranhas. É, você tem que conhecer alguns youtubers. Tá parecendo que sim. Vamos sair daqui. Não tem nenhum outro lugar para a gente se conferir. Sim, eu acho. Espere. Oh. Chamamos sua atenção, hein? Se virem, Salmonela. Entregue isto a ele. Ah, fuck. Não era o que eu esperava. Por que a gente tem que entregar seus recados? Porque eu sou rica. Ok, você tem um ponto, moça. Desculpa, eu vou incomodá-la. Vamos lá, ver. Ela realmente não é boa para papo. Eu acho que eu não gosto dela. Não chora. Ela vai considerar isso como um sinal de fraqueza. E nós não queremos ser fracos perto da produtora. Tudo bem. Vamos dar isso a ele, se a gente encontrá-la. Eu acho que não tem muito o que eu posso fazer aqui, então... Me dê licença, por favor. Aquele cara deve estar lá no camarim, não é? Se eu bem me lembro. Calma lá. Estúdio 1. Não era bem o que eu queria vir, mas tudo bem. É... Eu não gosto de ficar aqui. É... É uma cena de crime, afinal. Eu quero ir para outro lugar, ver. Ah, tá bom. Eu também queria sair daqui logo, então vamos embora. É... Pera, mas como que eu vou para o... Ah, eu tenho que vir para cá primeiro. Eu estava me perguntando como que eu ia para o camarim, mas... É que esse lugar é grande, tá legal? Eu me perco fácil aqui, não tem nada por aqui? Ok. Então, camarim, deve ser que esse cara está... É... É isso, que se então... Ah... Eu tenho um recado para você. Não me chame de pombo correio, mas... Toma essa! Prum, prum! Aqui. A produtora mandou entregar isso. Hã? Traga-me o roteiro do episódio 13? É... É... Episódio 13. Onde foi que eu deixei mesmo? É... 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 Eu devo ter deixado em algum lugar. Mãe... Puts! Estou ferrado. Se eu não achar... Brrrr... Fero... Talvez seja mais rápido se a gente olhar para os lugares em que ele poderia ter estado. É, eu concordo. Ahm... Eu acho que sei um bom lugar em que ele poderia estar. E nós estávamos lá agora mesmo, Alice. Vamos ver. Se meus cálculos estiverem corretos. E... Os planetas alinhados. O... Tal do roteiro deve estar... Voltamos a ser um do crime. É... Eu sei. Mas bem aqui. Mas eles acharam que a gente precisa ir embora. É... Passando por essa marca de corpo morto, ele está bem aqui. Ei, olha! A cadeira do diretor... Não, não era isso que eu queria interagir. Eu sempre quis sentar numa dessas... Do diretor? Alice. Poderia dar uma olhada nessa cadeira para mim? Vê se ela não está bamba. Lembra do roteiro que o diretor estava falando? Ele não disse que tinha deixado em algum lugar. Hum... Ahá! Encontrei e veram o roteiro. Por que ele está todo surrado? Ahm... Bom trabalho. Na capa diz, episódio 13. É, eu não sou cego. Ok, encontramos ele. Maravilha. Easy pease. Eu tinha visto isso quando a gente veio aqui para o acidente agora há pouco, então... Me pareceu, suspeito. Mas bem. Entregamos o recado da moça. Vamos ver o que ela tem para falar para nós agora. Ahm... Ah não, pera. É! Eu peguei o roteiro. Não só entreguei o recado. Aqui, encontramos o seu roteiro. A minha memória não está funcionando bem hoje. Ahm... E aí? Você gostou? Eu entreguei o roteiro para a Ingrid Vazquez. Aham. Hum... Interessante. Ahm... Ahm... Você não vai falar com a gente? Quieto. Eu estou lendo. Espera! O que tem de tão interessante? O que você acha que é afinal? E aliás, você sabe por acaso quem nós somos? Os advogados do Leon. Não, ela acertou isso. Ahm... É! Eu estou sob suspeita. Não, é só que... Bem... Não, mas como é que ela não está ali se... Olha para ela. Ela é sob suspeita. Vocês querem saber sobre o dia do crime? Sim! Qualquer coisa que pudesse nos ajudar seria de grande ajuda. Por favor, dona! Vocês sabem o que houve uma reunião aqui ao meio-dia, não é? Sim. Como o diretor e as pessoas da emissora. Correto. Agora, ouça atentamente. Nenhuma das pessoas nesse trailer foi ao Estúdio 1 naquela tarde. Era impossível sairmos daqui. Impossível? Por quê? O caminho estava bloqueado. O caminho? Espera um segundo. Ahm... Pera, acho que eu não tenho que apresentar nada aqui. Ahm... Me fala sobre esse caminho bloqueado. No dia do assassinato, o caminho que dá aqui estava bloqueado. Você viu o senhor macaco no caminho. Correto. Senhor macaco... Eu sabia que era o macaco. Um macaco com a cabeça arrancada. Ah, sim, isso. Que nome original. Que nome melhor você daria, Félix? A sua cabeça caiu com a ventania no dia do assassinato. Ah, então realmente caiu com o vento, cara. Que estranho. Eles só começaram a tirar a cabeça do caminho depois das três da tarde. Já era mais das quatro horas depois que o caminho foi desobstruído totalmente. Mas você não podia passar pelo lado se você tivesse que fazer alguma coisa. Capice? Eu não sei falar isso. Todo mundo nesse trailer ficou preso aqui até a limpeza do caminho. Preso nesse trailer? Preso até as quatro horas. O Martin morreu às duas e meia. Por isso, nenhum de nós poderia ter ido ao estúdio 1. Ah, o quê? É verdade. O Gindashi só veio depois das três horas para retirar a cabeça. Nós chamamos algumas pessoas para limpar o caminho. Tenho certeza de que poderiam confirmar isso. Mas espera. E se a cabeça caiu só depois das duas e meia? Aí você poderia ter ido ao estúdio 1. É. Duas e meia. A hora da morte. Muito bem. Siga-me. O quê? Esse é o senhor macaco. Quando ele não estava quebrado, ele anunciava as horas. Em Uaz. Ah? Um Uaz por hora. Uaz, 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 uaz. Sempre com Uaz. Quê? Até porque ele é um macaco, não é? Verifique a cabeça dele. O relógio interno dele parou quando ele quebrou. Como assim, né? Não sei por... Uaz! Vero! Ele parou às duas e quinze. Duas e quinze? Ah, não. Então ela tem mesmo um álibi. Correto. Esse caminho foi bloqueado das duas e quinze até depois das quatro horas. Portanto, nós somos inocentes. Espera aí. Calma. Tem uma coisa me incomodando. O senhor leite morreu no estúdio um às duas e meia. É, mas assim... Eles já estavam aqui no dia anterior no estúdio. Porque... Eles não passaram pelo arco pra câmera tirar foto. Eu não lembro de ter prestado atenção na hora dizendo que estava aqui desde ontem, mas... Entendeu? Agora, adeus. Ah, eu posso estar totalmente enganado. E ela disse que estava aqui desde ontem, mas... Eu não lembro da câmera ter batido nenhuma foto. Hum. Não há mais ninguém, nem do LF, que poderia ter matado o senhor leite. Acabou. Estamos acabados. Isso realmente não parece nada bom. Nós que deveríamos voltar para o escritório e planejar nossa estratégia. É. Embora a coisa não esteja boa para nada... Eu odeio esse passarinho, cara. Ele... Faz esse barulho muito alto. Que saco. Ok. Então... Vamos voltar para o escritório. Dezoito de outubro. Veríssimo advogados. A hora, eu não sei. E agora? Ah... Não temos nenhuma pista. O álibi de todo mundo é firme. Nem sequer temos uma pista promissora aqui. Hum. A coisa está ficando feia. Ainda um pouco cedo para desistir, não acha? O quê? Você já tem uma pista? Quem está falando isso? Oh, f... What? Aline! É você! Por que você aparece assim do nada, cara? Por que demorou tanto? Espera, eu estava esperando por ela. Me desculpe, Fênix. Ah, você tem problemas em me chamar? Ao menos que elas sejam realmente em apuros. Aqui. Eu acho que isso significa que estamos realmente em apuros aqui. Eu diria que sim. O que você quer dizer com... Temos uma pista? Oh, garota, claro. Hã? Sim, eu vi eles. Eu vi tudo. O quê? Mas de jeito nenhum que eu vou contar para vocês, seus perdedores. Eu não sei, não. Ele não parecia querer nos ajudar. Tenho certeza que você pode encontrar um jeito de trazê-lo para o nosso lado. De todo modo, devemos voltar para os estúdios. Mas eu acabei de voltar de lá. Esse garoto é a nossa última esperança, Fênix. Obrigado. Agora eu estou mais preocupado do que antes. Eu acabei de vir do estúdio. Minhas pernas não aguentam mais. Oh. Olá, dona. Como vai? Garulho de yellow figana. O que que foi? Ah, meu Deus. Pode parar já. Pirralho! Ela está perseguindo aquele garoto desde aquela hora. Meu Deus. Bota fôlego nisso, dona. Quando eu pegar ele, eu... Parece que ela não teve sorte tentando pegá-lo. Eu tenho um refém agora, pirralho. Um refém? Tá legal. Quem é esse infeliz que está sendo seu refém, dona Ranziza? Ah. Que história é essa de refém? Agora aquele garoto estava fugindo. Ele deixou cair isso aqui. E correu. Ele vai voltar. Por causa disso. É meio difícil de entender com ela bufando e arfando, mas... Fênix. Esse refém pode ser bem o que a gente precisa. Ah. O cara pode conversar com a gente se devolvermos isso. Isso o quê? Boa ideia, senhora Ranzina. Pode ir pro... Não! Eu vou pegar aquele moleque e nem que seja a última coisa que eu faça. Fênix. Você tem alguma coisa que eu possa trocar com ela? Uma troca? Aham. Será que vai funcionar? Calma lá. Eu acho que eu tenho sim uma coisa. Uma coisa muito especial. Como a cabeça do macaco. Não, mas na verdade... Eu poderia dar um sonífero pra ela. Falar que é bebida. Mas aí ela vai... Seria bem prático, mas não. Deve ser... Ah... O cartão de acesso, talvez. Ei, ei, ei. Esse é o... É, eu roubei. Esse é o cartão... Do Estúdio 1? Eu roubei ou encontrei? Eu não lembro agora. Sim, é o cartão do Estúdio 1. Eu... Poderia visitar... O pobre do Martim. Gosteiro de visitá-lo. Ele morreu. Eu era fã... Fã dele. Você não tem o seu próprio cartão, senhorita Ranzina. O Estúdio 1 não é meu território. Me deixa pegar... Pegar emprestado. Se eu lhe der o cartão, eu não conseguiria entrar no Estúdio 1. Mas eu acho que essa é a Play. Digo... Eu não tenho mais nada pra fazer lá, eu acho. Por que não deixa pegar emprestado, Fênix? Nós já pegamos tanta coisa emprestada dela sem ela saber... Acho que não faz mal. Cartão emprestado à senhora Ranzinza. Ouça, filho. Eu não gosto de ter dívidas com nenhum pirralho. Pega isso, e são os kits. Combinado? O que que é isso? Uma carta do jogo de cartas do Samurai de Aço? Aquele pé estinha deixou cair. Acho que é muito importante pra ele. Esse é o refém. Quem sabe não me sirva de alvo? Esse deve ser o refém que ela estava falando. É. Bom, se ela me deu, porque isso vai ser útil de alguma forma, não é? Eu espero que sim. Tá bom. Zarpando! E lá vai ela. Correndo em direção. Eu imagino ela correndo super rápido até o estudo. Cala a boca, passarinho! Tá bom. Eu juro por Deus, esse passarinho, cara. Eu vou acabar com ele. Conseguimos uma figurinha. Agora eu só tenho que encontrar esse moleque. Se eu não me engano, ele estava no camarim ou coisa do tipo. Pera aí. Não. Eu estou indo pro lugar certo. Pra cá. Camarim. Aliás, salve dos funcionários aí, camarim. Desoutro de Youtube. Estúdio Global. Área dos funcionários. Aliás, é. Ele estava na área dos funcionários, não no camarim. Oi! Ei! Oi! Não! Ei, você! Volta aqui! Pera um pouco! Ah! Oi, Alice. Fênix. Aquele era o garoto? Sim. O nome dele é Cayota. Eu acho que ele correu para o camarim. Ah, então agora ele foi para o camarim. Tá bom. Cayota. Por que eu rio desse nome sempre? Antes dos outros... Camarim. Ele com certeza deve estar aqui em algum lugar. Olha ele aí! Achei você, Cayota. Droga! Ele está fugindo. Volte aqui. Pronto. Ele voltou. Isso foi bem fácil. Como ela fez isso? Eu acho que são... As aparências, não é? Olá. Poderia nos ajudar? Por favor. Hum... Eu sou o Cayo. Pode terminar o seu nome dizendo Cayo de saco. Eu sou a Lini. A Lini Sato. Prazer em te conhecer. E aí? Ah. E eu sou o Fênix Veríssimo. É! Quem te perguntou? Ah, tá. Eu já entendi. Fênix, agora com você. Eu não tenho certeza se eu estou qualificado. Você devia perguntar. Aqui. Eu acho que eu sou o protagonista, não é? Ahm... Amigo, você por acaso estaria interessado nessas cartas de samurai de aço? Isso parece familiar para você, que é a Otaku. Ei! Minha! Ur! Ur? Ah, pera. Isso. Eu achei que era um efeito sonoro. Uma alomotopeia. O R, sabe? Ultra raro. Cara, pra um adulto você é bem burro. Eu achei que era uma alomotopeia. Eu vou te dar isso se você me ajudar. Tá bom você não me chamar de burro de novo, porque eu juro que eu estou ficando magoado. Mas essas cartas são minhas. Ao oferecer algo do que já é meu, você está se afastando da própria base da nossa sociedade de consumo, ou qual seja a noção do comércio justo. Hã? Cara, pra um adulto você é bem burro, viu? O que eles estão ensinando para as crianças nos dias de hoje? Física quântica? Que seja. Nem preciso dessa carta mesmo. Uh-oh. Wait. Como assim você não precisa? Eu tenho duas. Oh. Droga. Pode ficar com ela. É sua. Hã? 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 O que? Depois de passar por todo aquele sufoco. Se quiser negociar, encontra pra mim uma carta rara mesmo. Rara mesmo? Quer dizer que é algo mais raro do que ultra raro. A carta brilhante ultra rara é muito mais rara do que essas simples cartas raras. Ou ultra raras. Cara, pra um adulto você... Eu juro. Para de falar isso. Brilhante rara. A gente tá falando de joia. Droga, cara. Você realmente não tem nada pra me falar, não é? Oh, não. Pera. Ele tem. O que aconteceu? Você sabe alguma coisa que aconteceu aqui? Poderia me dizer, por favor? Eu não sei de nada. Parece que eu preciso de mais pessoas, não. Tá, não vai adiantar. Preciso daquela carta. Onde eu vou encontrar essa maldita carta, mano? Ahn... Não tem nada aqui, não é? Ele por acaso não deixou ela... Cair em algum lugar. Não. Vou ter que dar uma volta pelo estúdio pra ver se encontro. Não, calma. Estúdio 1 aqui. Nada aqui. Estúdio 2. Nada aqui também. Aparentemente nada. Oh, pera. Wait, what? O que que é isso aqui? Flores sem nomes flores. Não. Não são as flores. Provavelmente tem um nome. Não, eu não tô nem pra as flores. É a grade. Pera, ele não vai reparar. Preciso de férias. Não. Essa grade é quebrada. Ela tem o formato de uma lança. Isso é só coincidência. Hum. Eu não sei mais. Parece que a gente não vai descobrir isso agora. Hum. Ah, ai. E aí, Nicole. O que te traz aqui hoje? Ah, bem. Eu... Tive que organizar umas coisas. Hum... Sim. Hum... Hum... Garota com você. Não parece um pouco diferente? Tipo... Essa é a mesma de sempre? É sim. É a mesma de sempre. A mesma de sempre. Só com uma voz mais grossa e peitos enormes. E um pouco mais alta. Ah, tudo bem? Se estão dizendo? Malucos. Legal. Ah... Me fala sobre o fanático. Você viu aquele menino desde então? Não. Eu não sei se chegaram a ver, mas aquela senhora estava correndo atrás do garoto tão rápido que até achei que fosse desmaiar. Claro. Ele fugiu no final. Cara, ela estava fulana da vida. Quer dizer, fula da vida. O que é fula da vida? Na verdade, nós vimos eles. Como está essa velha ranzinza? Ela estava amassando rosquinhas com espunhas na guarita. Algumas pessoas levam seu trabalho um pouco a sério demais. É, eu imagino. Ah, e o Sr. Leite? Todas as pessoas daqui não aparecem o Sr. Leite. Uh, ele é bem famoso. Sim. Realmente é uma perda terrível para os estúdios. Mas a sua popularidade vinha decaindo recentemente, não é? Sim. Ele caiu ainda mais depois do que aconteceu. Depois do que aconteceu? É, ele morreu, Fênix. Está dizendo que não sabe sobre o Martim? O que houve? Ele morreu! Ah, desculpa. Eu não deveria ter dito nada. Oh, pera, não é isso. Ah, não. Chama lá. Agora você tem que me contar. O que houve com o Sr. Leite? Desculpa. Eu não acho que você seja a pessoa que deveria lhe contar isso. Ih, por acaso estou com a sensação de que algo está sendo acobertado aqui. Isso não devia estar acontecendo. Eu sou um advogado aqui. Pelo amor de Deus. Alguém pode, por favor, colaborar comigo? Ah, eu não sei. Tem alguma coisa que eu posso encontrar? Talvez na lixeira. Sempre tem alguma coisa, nada? Ah, apenas alguns copos de plástico e uns documentos amassados. Ah, esse pôster aqui. Outro pôster de um filme antigo. O Samurai Cantor. Estrela no Martin Leite. Sendo que diabos os samurais cantam? Cabeças cortadas. Isso é um musical de samurais que se passa no Japão antigo? O musical de samurais? Isso lá é um gênero. Não, eu estou impressionado. Você sabe mesmo dessas coisas, Aline. Ah, a Alice que é verdadeira fã. Eu só peguei algumas coisas. Tá bom, então nada aqui, não é? Ah, por acaso você, porventura, saiba alguma coisa sobre isso. Ei, essa é a carta do jogo de samurais. Oh, ela sabe? Por acaso você tem uma carta super rara contigo. Eu coleciono elas, na verdade. Está faltando uma carta para completar a minha coleção. Completar a coleção? Sim, uma de cada. Espera, pera, 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 pera. É essa a carta que eu preciso. Você não tem noção do tempo que eu procurava por ela. Oh, pera lá. Eu não me importo que tipo de garota você pensa que eu sou, mas eu preciso dessa carta. Ua, por favor, eu imploro. Por favor, troca comigo. Ah, ok. Trocar com você? Sim, trocar cartas. Olha, posso até te dar uma carta brilhante ultra rara. Trocar uma que... É isso! Meu Deus! Jackpot! Sim, é um bom negócio para a ultra rara. Por favor. Ah, Fênix. Não está vendo o desespero dela. Por que todo mundo está tão agitado? Troca isso logo, Fênix! Tudo bem, tudo bem. Sério? Obrigada! Essa é para você. Conseguimos a carta burro! É! Oba! Aham! Uhul! Ah! Lá vai ela. Fazer uma boa ação não te faz sentir ótimo. Faz, Aline. Até que faz. Eu só não esperava que fosse desse jeito. Uma boa ação, mas tudo bem. Bom! Eu acho que conseguimos o que precisávamos. De um jeito meio... Oh, não. Um jeito não muito conveniente, mas... Ei. Está valendo. E agora de volta... Para cá e depois para cá. Mas eu tenho que aprender a andar para cá, não é? Se bem que eu já devo estar... Chegando ao fim dessa exploração toda sem sentido. E aí, moleque? Como é que vai? Eu caio o taco. Tá vendo essa carta aqui? Sim! Pera! É essa! Essa é a carta... Ultra rara que eu precisava. Brilhante! Ah! Qual é? Me dá ela, por favor! Você tem que me dar! Eita! Eu nunca vi ele tão ávido antes. Certo! Tudo bem! Aham... Que tal uma troca? Tá legal! Yeee! Eu vou te dar uma lança de samurai e mais um magistrado do mal de brinde. Não, não é isso que eu quero. Não, 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 não. Não é esse tipo de troca. Eu não quero cartas. Quero informações. É assim que trabalhamos aqui. Ah, tenho certeza? Por mim, tudo bem. Carta burro. Entrega. Tudo bem, Fênix. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Se ele sabe alguma coisa que possa nos dar de ajuda, poderemos usar isso amanhã. É exatamente o que nós vamos conseguir aqui agora. Passa as informações! Então, você gosta de samurai de aço, hã? Ele é tão legal! Eu acho que sim. É, ele é maneiro. Ele tem um estétrico maneiro. Você tá jogando ele pela aparência. Você deve jogar ele pelas ações dele. Eu tô recebendo o sermão de um menino do ensino fundamental. Que estura física quântica, Fênix. Você gosta dele também, não é? Ah, eu... Sim! Eu amo samurai de aço. Me diz qual é a sua coisa favorita no samurai de aço. Ah, eu falo sério. Acho que sua gentileza... Certo, vamos. Pense em alguma coisa, Fênix. Você consegue. Eu gosto muito da... Ah, sua natureza gentil. Que cara legal! É verdade. Ele parece tão durão, mas por dentro ele é tão gentil quanto um gatinho. É. Então, o que mais você gosta dele? Não podia que eu tenha que continuar fingindo? Ai, caramba. Aí, me diz qual é a sua coisa favorita no samurai de aço. Ah, eu não sei. Suas habilidades de luta, cara. Eu tenho que pensar em algo. Eu gosto quando ele... Aniquila seus inimigos. Sim! Catim! O samurai de aço sempre vence. Sempre! Espia só! É o meu fan-album! Mas, hein? São todas as fotos de samurai de aço. É que eu vou em todas as emissões ao vivo. Aquelas coreografias publicitárias boas de luta. Eu sempre tiro uma foto quando o samurai de aço dá um golpe final. Catim! Eu tenho todas. Nunca perdi uma. Uma coleção perfeita. Confere só a minha nova câmera digital. Uau! Ela é impressionante. Um novo modelo, não é? Pode apostar, senhorita. Eu ganhei ela de aniversário. O meu álbum tem um nome. Quero ouvir. Samurai de aço. O caminho para a glória. O samurai de aço sempre vence. Sempre! Ei! Se você quiser, pode ficar com ele, senhorita. What? O álbum de... É sério? Tenho certeza? Sim! Eu tirei todas elas com a câmera digital aqui. Tenho todos os dados em casa, então... Posso sempre fazer outro? Ah! Mesmo assim, cara. Eu fico feliz em aceitar. Obrigada. Ah! Caramba, cara. Como eu queria ser a Aline agora. Por que as pessoas sempre dão coisas para a Aline? Que vida! Ou que morte, no caso. Ah! Eu não queria ter feito essa piada. Me desculpem! O que aconteceu? Você estava aqui no dia do... Incidente, não estava? Sim! Hum! Você viu algo em comum? Hum! Caio! Hum! Caio! Ele precisa saber. Por que está lutando pela justiça? Não é o lema do samurai de aço? Pela justiça. Você também tem que nos ajudar a lutar pela justiça. Eu... Eu vi! Eu vi tudo! Muito bem. Ainda podemos conseguir algumas informações úteis, pelo visto. É! Então... Vai! Abre a boca! O que tu viu? Caio! Eu preciso te perguntar algo muito importante. O que foi que você viu no dia do incidente? Eu cheguei aqui naquele dia por volta das duas da tarde. Tive que entrar pela mata que fica ali atrás para que a velha segurança não me visse. Ali! Ele entrou pela mata! Eu sabia que dava para ir! Mas eu fiquei meio perdido, então fiquei por lá cerca de meia hora. Até que finalmente cheguei ao estúdio... Ah não, mas pera. Ele passou pelo arco, né? A câmera tirou foto. Depois disso... O que aconteceu, Caio? O samurai de aço matou o cara mal. Wait, what? Ele usou sua lança de samurai? Como sempre! Um golpe, um abate. Pera! Aconteceu tão rápido que eu fiquei assustado. Mas aí não é o estúdio 1. Eu fui para casa depois disso. Calma lá! Tá, isso deve ter sido difícil para você. Cara, eu estou dizendo essas coisas legais, mas é óbvio que não está falando do coração. É, claro que não. Eu só estou olhando o que o personagem está falando, mas... Ahn... Aline? Sim. Acho que podemos dizer que isso com certeza significa que foi o samurai de aço. Ahn... Caramba! E o diretor tem um álibi. Então não foi ele. De fato. Então... A única pessoa que poderia ter feito isso... É o Lino Ferrari. Ahnão, cara! Não, não, não. Calma, não é possível. Eu tenho que admitir. Isso é meio chocante. Meio? Se você quer colocar esse menino na tribuna nas testemunhas, seu cliente será culpado na certa. Não vou me chamá-lo então. É uma boa. Eu acho que seria o mais sensato. Sato. Entendeu? Não tão rápido, meu chapa! Ahnão. Eu ouvi tudo. Ai, caramba. Esse garoto aqui é uma testemunha-chave. E ele está sob proteção policial. A partir de agora. Vamos, filho. Você tem um encontro comigo lá na delegacia. What the fuck, cara? É só um garoto. Eu não vou, não! Ah! Deixa o sol sacar essa minha espada! Ah! Pera aqui. O que aconteceu? Ele conseguiu sacar a espada. As coisas não saíram tão bem. Meu Deus, ele matou a espada. De volta a estaca zero. Agora temos uma grande desvantagem no tribunal. Ah, droga! O que faremos, Aline? Bom, hum... Eu... Preciso mesmo ir. Não se preocupe, Fênix. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Ah, você fala como se fosse fácil, mas... Não vai se não. Venha pra audiência amanhã, por favor. Eu preciso de você lá. Fênix, posso te perguntar uma coisa? Você realmente acredita que o senhor Ferrari é inocente? Eu tenho que concordar, não tenho. É claro que ele é! Eu espero. Com todo o meu coração. Isso é tudo o que eu queria ouvir. Excelente. Então até amanhã, no tribunal. Beleza. Valeu, Aline! É! Até logo. Ai, cara... Graças a esse final com o Gaspar, as coisas vão ser bem mais complicadas agora. Não vai dar pra enganar mais o júri. Bom... Eu acho que isso vai ter que ficar para o próximo episódio de Ace Attorney, Fênix Wright. Um agradecimento especial, pessoal. É claro. Olha os membros de Phantom TV que apoiam esse canal. Então, muito obrigado, Red Thunder, Kiono Henda, Mark 0149, Dark, Pedro Pedra, Bruno Correa, Kasumi Yoshizawa, Kibo Cozinheiro Top e Andréa Pinheiro. Vocês são demais, pessoal. E você também que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Eu tô muito feliz que vocês estejam gostando da série. E... A gente se vê lá. No próximo episódio. No tribunal. Onde provavelmente seremos condenados culpados. Ou... O Linha Ferrada... Até mais! Tchau.